Olá! Às vezes a gente vê em revistas, ou às vezes até em conversas, as pessoas perguntando ou querendo saber como é essa pessoa que está usando esse salto alto. Às vezes a pessoa está vendo um salto alto, vamos imaginar um escarpão vermelho, e tem toda uma ideia a respeito da personalidade dessa pessoa por conta desse sapato. Eu acho muito interessante esse tipo de pergunta e entender essa dinâmica toda, porque, vamos lá, vamos entender. Quando a pessoa faz a pergunta como é a personalidade da mulher que usa salto alto, a gente imagina, ou está se pressupondo por trás dessa pergunta, que toda mulher que usou o salto alto tem uma única personalidade, ela é de um único jeito. E ela é assim, desde que ela nasceu até a hora que ela morrer, ela vai ser daquele jeito. Que é o que mais ou menos a gente entende por personalidade, que não é bem assim. E o que é interessante, né? Porque quando existe, a pessoa existe ou encontra uma resposta, alguém fala pra ela, a mulher que usa salto alto, ela é assim. É o tal do carimbo na testa, né? É aquela coisa de que, ah, então eu já sei como ela é, eu já sei como lidar com ela, já sei o que esperar dela. É muito interessante, porque essa pergunta fala muito mais a respeito de quem está perguntando, do que da tal da mulher de salto alto. O fato de perguntar, o fato de querer saber como é a personalidade da mulher que usa salto alto, bolsa vermelha, maquiagem, não maquiagem, cabelo comprido, enfim. A hora que você tem a curiosidade de saber como é a pessoa, como ela é em essência, por conta de um objeto ou de uma característica, algum hábito dela, você está pressupondo, às vezes até em algumas situações, até uma certa insegurança. Eu preciso conhecer aquela outra pessoa, eu preciso saber dela, e até um preconceito, porque quando você bola todo um contexto, toda uma informação por conta de um item, é um preconceito. Você está considerando que aquela pessoa se traduz naquele único item, naquela única característica dela. E o preconceito tem essa coisa do conforto e da facilidade, o conforto que a pessoa sente ao considerar que conhece toda outra pessoa, e o conforto é meio no sentido quase que de preguiça, né? Eu não preciso explorar aquela pessoa por inteiro. Eu já sei como ela é, porque eu vi ela, por exemplo, de salto alto, então eu já sei como ela é. E não é bem assim. Porque vamos pensar agora na mulher que optou pelo salto alto. Ela pode ter optado pelo salto alto naquele dia, pode não ser um hábito de todos os dias dela. Ela pode optar pelo salto alto em algumas situações, em outras situações ela vai usar a chinela baiana. Ela pode optar pelo salto alto justamente por considerar que aquele salto dá uma imagem a ela, dá uma característica a ela, que ela não sente que tem. Então ela está usando aquilo para complementar uma informação que ela gostaria, mas que ela não sente que tem. Pode ser que seja a essência dela. Estou usando isso porque isso aqui é a minha cara. Agora, o que é a minha cara? Isso também é para se interpretar. Porque até o salto alto... Eu estou lembrando até, eu tenho cinquenta e tantos anos, eu uso salto alto desde os... Dezoito, acho que na minha época, meio que se autorizava uma menina a começar a usar salto, ou pelo menos na minha família, no meu grupo, ficava-se mais confortável em ver uma menina de salto alto a partir dos dezoito. Antes disso era meio, né, está demais, está fora aí da sua faixa de idade. E eu considerei salto muito alto, tamanhos que hoje, para mim, eu olho e falo assim, nossa, isso não era tão alto assim. Então é muito relativo. Quando a gente fala salto alto, épocas consideram, e lugares e culturas, consideram uma coisa muito alta, ou muito isso, ou muito aquilo. Só que isso pode mudar conforme o local, conforme o momento histórico, conforme... Isso tudo é bastante variável. Então você ver uma foto antiga, e ver uma pessoa com uma roupa X, e considerar que essa é a característica dessa pessoa, considerando o conceito, a cultura de hoje, vai estar muito deslocado. Não, né? Aquela pessoa podia ter características totalmente diferentes da pessoa que usaria aquilo hoje, porque ela estava usando em outra época, ou até usando em outro local. Então, eu acho que o foco, o ponto mais importante da gente, entender quando essas revistas colocam isso. Ah, como é a pessoa que faz isso? Eu não gosto nem de dar exemplos específicos, que é pra você não se prender a esses exemplos específicos. Eu gostaria que a tua cabeça amplificasse e considerasse todas as possibilidades de curiosidade, de quando a gente se sente impelido a tentar entender a outra pessoa por conta de uma característica ou de um objeto. Isso está falando muito a seu respeito, a respeito da pessoa que tem essa curiosidade. Por que que você precisa ter toda uma construção a respeito da outra pessoa? Por um pequeno detalhe. Será que você não está deixando a sua cabeça caminhar por uma trilha aí meio preconceituosa? Será que você não está se permitindo construir toda uma ideia? E, às vezes, até a forma que você vai se relacionar com essa pessoa. Muitas vezes a pessoa já segue se posicionando ou de uma forma mais agressiva, ou de uma forma mais amável, ou já considerando que ela é ou mais vulgar, ou mais contida, por conta de algum objeto que viu essa pessoa usando. Então, a outra pessoa já chega se comportando, se comportando a sua manifestação com relação a outra pessoa é por conta de um objeto de uma característica que pode não estar dizendo nada a respeito dessa pessoa. Essa pessoa pode estar usando esse objeto pela primeira vez na vida. Essa pessoa pode estar até desconfortável por estar usando esse objeto. E lá chega você considerando, por exemplo, tem uma certa tradição de considerar que a mulher que usa sapato de salto alto ela é mais ousada. Em termos, né, vamos ver onde é que ela está usando isso. Se ela está usando na praia, na praia não é bem ousadia, na praia é uma falta de interpretar, adequação, de conforto, até para andar na areia com o sapato de salto alto. Então, ela usa isso para trabalhar, o trabalho dela tem todo um contexto que cabe, talvez até exija uma roupa mais formal e na mulher a roupa mais formal na nossa cultura implica no salto alto. Ela está querendo se desenhar, ela tem isso como o natural dela, ela quer compensar alguma característica que lhe falta, tem tanta coisa que pode estar envolvida num simples objeto que a pessoa está usando que não quer dizer nada a respeito dela. Então, eu acho que o resumo, a forma de fechar mais bacana esse vídeo é isso. Se observe, quando você sentiu a necessidade de tentar entender e conhecer a outra pessoa por uma única característica, olhe para você e tente entender por que isso está confortável para você querer saber como a outra pessoa é, por que você tem essa necessidade. Se você percebe que você tem alguma dificuldade de lidar com as outras pessoas e precisa de traduzir a outra pessoa por um único ponto, nossa, e como a gente faz isso, né? Aí eu acho que dá para falar um vídeo de preconceito assim, inteirinho, de quanto que a gente considera a outra pessoa e faz toda uma construção e muda a nossa forma, como a gente reagiria a outra pessoa. Por exemplo, um homem que usa maquiagem, é possível que na hora que você vai conversar com aquele rapaz, você vai lá com todo, com jeito, com espírito para falar com esse rapaz, na hora que chegou, olhou para o rosto dele e viu maquiagem, é possível que a pessoa que vai falar com ela já mude, né? Opa, pera lá! E já mude a forma, já mude o jeito, o ritmo, o tom de voz, talvez até as palavras que usaria, ou para melhor ou para pior, né? Mas é possível que a pessoa mude a forma que vai se relacionar com a outra pessoa por conta de um item, uma coisinha que viu nessa outra pessoa. Se você percebe que você está com dificuldade de entender as outras pessoas, que você precisa de subterfúgios, precisa aí de dicas que as outras pessoas te deem dicas de como você possa compreender as pessoas, como você possa se relacionar com essas pessoas, você vê que isso é uma dificuldade sua, considere aí a possibilidade de você fazer a sua reconstrução psicológica, de você se conhecer, se compreender. Tá legal? Obrigada por ter me ouvido. Tchau. Tchau.